Lula optou por não ir à Aparecida, não participou de cerimônias, ele estava em Salvador. Aliás, a gente até tem a imagem dele nas redes sociais aqui de Lula, ele agradecendo Salvador. Vamos colocar aqui, está aqui a imagem de Lula lá em Salvador. Ele falando, cadê aquela outra aqui, ó? Ele falando assim, olha, a vontade de viver melhor encheu as ruas de Salvador hoje e é com essa esperança de mudar o Brasil que vamos conquistar mais votos para uma vitória ainda maior no segundo turno. Obrigada, Bahia. A campanha de Lula diz que vê como um acerto Lula ter evitado participar de eventos religiosos nos últimos dias. Lula não foi a Sírio de Nazaré e também não foi lá em Aparecida. e na avaliação do PT, a imagem do presidente Bolsonaro, que teve nas duas celebrações, acabou sendo prejudicada. Se Bolsonaro foi ao Sírio de Nazaré no final de semana e foi a Aparecida ontem, conforme relatamos há pouco. Lula, ontem lá em Salvador, falou a respeito de Bolsonaro ter ido nesses eventos e criticou a viagem, falando, ah, ele foi lá arrumar confusão, não foi nem convidado. Vamos ouvir o que disse Lula ontem em Salvador. Essa semana ele foi escorraçado lá no Sírio de Nazaré, que tentou fazer política na profissão onde ele não foi convidado. E hoje ele arrumou a briga na Aparecida do Norte, onde também ele foi ter convidado, tentando tirar proveito de religião. Tchau. 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 Tchau.